Olá minha amiga, seja muito bem-vinda aqui no meu canal, mais uma vez você aqui comigo, fico muito feliz o meu canal tá crescendo bastante, logo logo eu vou chegar a 2 mil inscritos, pra quem não tinha nenhum né então eu tô muito feliz, agradeço a todas vocês aí que contribuem, que vêm sempre aqui me assistir, ver meus vídeos obrigada, um beijo no coração de todas vocês bom, se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando e hoje eu trouxe mais uma dica bem legal, bem facinha pra gente presentear a nossa mãezinha agora no dia das mães ou também fazer e vender, que é o intuito do canal, trazer peças vendadas pra gente vender e fazer muito sucesso aí no seu ateliê combinado? Bom, a dica de hoje é este bloquinho aqui de geladeira com suportinho de caneta tá vendo? Atrás tem uns minhas pra gente colocar na geladeira, na minha ficou muito gracinha, muito charmosa e eu tenho certeza que a sua mãezinha aí vai gostar, muito bem antes do passo a passo, eu quero dar uma dica aí pra você, minha amiga artesã, meu amigo artesão que tem aquela grande dificuldade de vender esse artesanato, que isso eu sei que todos nós temos eu tinha, hoje eu não tenho mais, porque eu aprendi a vender o meu artesanato pelo WhatsApp e essa dica que eu quero trazer pra você, só que eu vou falar como fazer isso no final do vídeo depois do passo a passo, primeiro eu quero que você aprenda a fazer essa peça depois, lá no final do vídeo, eu vou te dizer como você pode vender todos os dias pelo WhatsApp é uma ferramenta que a gente tem na palma da nossa mão, mas só que nós não sabemos usar agora eu vou dizer como, lá no final do vídeo, combinado? Então, bora no passo a passo vamos iniciar mais um passo a passo vamos precisar de um bloquinho, aí o bloquinho vocês vão definir o tamanho que vocês encontrarem e o meu papelão Paraná vai ser 14 cm por 20 cm por conta do meu bloquinho aí vocês vão ver o tamanho do seu, se pode ser menor ou maior vamos precisar de tecido EVA e algumas fitinhas para decorar e não vamos esquecer da cola e pincel tesoura para picotar, se você não tiver tesoura de picotar, pode ser tesoura normal e também ímãs, eu não tinha ímãs mais compridinha, aqueles de tiro, então, eu só tinha esses redondinhos mas serviu muito bem, o resultado foi o mesmo, ok? vamos dar início primeiro, o que temos que fazer? encapar o papelão Paraná e também, se você não tiver o papelão Paraná, pode ser papelão normal também, tá? bom, eu forrei a minha mesa para não manchar de cola passei cola em todo o papelão e agora eu vou encapar com o tecido sempre corto as diagonais para ficar um ótimo acabamento agora vamos colocar cola nas laterais essa parte é bem fácil, bem simples de fazer, tá bom, minha amiga? muito bem o que vamos fazer agora? vamos pegar o EVA vamos colocar o papelão por cima e deixar mais ou menos um centímetro de cada lado sobrando tá bom? do jeito que eu estou fazendo que depois a gente vai cortar as beiradinhas bom, antes de colar, você coloca as suas fitinhas um pedacinho de fitinha em cima e outro embaixo isso é opcional, tá bom? você cola, como eu estou fazendo no vídeo aí sim, você vai colar no EVA ok? muito bem muito bem muito bem bom, feito isso o que nós vamos fazer agora? nós vamos pôr um pedacinho de fita no bloquinho também é opcional tá, minha amiga? eu dou a sugestão aqui e vocês fazem da melhor maneira que vocês quiserem aí com o seu eu achei que ia ficar bonitinho porque como tem um grampo aí em cima do meu bloquinho eu quis esconder isso então eu coloquei um pedacinho de fita no meu mas isso fica a seu critério, tá bom? eu achei que ficou um charmezinho a mais um acabamento a mais, entendeu? que as pessoas gostam disso tá vendo? então é opcional também bom, agora nós vamos pegar a tesoura de picotar pra fazer um acabamento mais bonitinho na volta mas isso também, minha amiga, é opcional eu fiz, porque como eu tenho a tesoura eu achei que ficou mais bonitinho mas aí você pode fazer da melhor maneira também vamos precisar de um pedacinho de fita de cetim ou até mesmo EVA uma tirinha de EVA o que você quiser pra gente fazer o suporte da caneta você vai pegar vai pôr a sua caneta pra medir e vai colar isso debaixo do seu bloquinho tá vendo? e aí sim, você vai colar o seu bloquinho nessa base que nós já fizemos tá vendo? muito bem vai ficar assim agora tá vendo? ficou um espaço bom pra caneta entrar e sair agora nós vamos colocar os zimas se você tiver aquele rima de tira melhor como o meu acabou e eu não tinha eu usei esses de bolinha mesmo tá? mas o resultado foi o mesmo ficou muito bom na minha geladeira e já está pronto o nosso bloquinho de geladeira ficou um charme, não é mesmo? olha agora eu vou mostrar pra vocês como ficou na minha geladeira olha ficou muito legal ficou uma decoração bem bonita na sua geladeira pra você anotar recados avisos lembretes enfim tá bom? espero que vocês tenham gostado e deixa um like aqui pra mim beijos e até o próximo vídeo viu como é fácil de fazer? dá pra você fazer vários no dia presentear todas as mãezinhas aí da sua família e ainda melhor, hein? aprender pra vender faça e venda, minha amiga no intuito do canal é ensinar peças vendadas pra você fazer vender e ganhar aquela gereninha no final do mês bom bora lá pra dica que eu prometi lá no começo do vídeo pra ensinar a você ensinar não dar a dica, tá? porque quem vai ensinar pra você na verdade é a Kelly Sousa do treinamento venda mais pelo whatsapp eu fiz esse treinamento ele é top ensina passo a passo de como você vender o seu artesanato todos os dias pelo whatsapp ela vai ensinar você a criar lista de transmissão grupo e o que é melhor trazer clientes para o seu whatsapp isso é demais só que tem vídeos por aí no youtube que ensina mas não dá o caminho das pedras minha amiga nesse curso sim ela vai te ensinar tudo, tudo, tudo passo a passo sem segredo nenhum e a técnica e estratégia dela são comprovadas e garantidas além do curso você vai ganhar 12 bônus com pessoas top ensinando coisas que a gente nem imagina eu vou dar algumas dicas aqui com você dicas não falar o que tem nesses bônus que eu tirei uma colinha aqui primeiro como fazer cobranças evitar o fiado evitar o fiado muito bom eu adorei esse treinamento criar sua fanpage no facebook tem muita gente minha amiga que não sabe criar uma fanpage e é a fanpage essencial para o negócio e é top esse curso configurar o seu perfil no instagram para negócio todas nós temos nosso perfil no instagram pessoal não é? ela vai te ensinar a professora vai te ensinar a você transformar o seu instagram para negócio criar a sua própria logomarca eu adorei isso eu mesma fiz a minha logomarca criando e reciclando que você vê no início do vídeo foi eu mesma quem fiz criar um perfil no pinterest eu tenho um perfil no pinterest é onde eu tiro todas essas ideias ela me enche de criatividade eu vou lá e executo é muito bom você ter o perfil no pinterest e por último um dos tá esse é um dos cursos dos bônus que tem dentro do curso como ficar no topo nas buscas do google esse é demais eu adorei e eu estou já providenciando estou quase chegando no topo então vai lá minha amiga eu vou deixar na descrição aqui nesse vídeo e lá tem todas as informações necessárias que você precisa tem depoimento de alunos que já fizeram o curso e eu também já fiz e ó é top tá além de tudo isso você tem 100% de garantia você vai ter dentro de 7 dias se você não gostar do treinamento você pode pedir o seu dinheiro de volta mas eu duvido muito que você peça porque o treinamento é muito bom e eu te garanto ok então espero você no próximo vídeo beijos no seu coração tchau tchau